Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje pessoal, como vocês já viram aí no título do vídeo e também na thumbnail, eu queria trazer para vocês uma pequena retrospectiva aqui do canal do ano de 2018. Eu já fiz isso ano passado, é uma ideia que faz a gente relembrar um pouco sobre todo o trabalho que a gente fez durante o ano. Foram algumas séries, até me surpreendi com as quantidades de séries que nós fizemos esse ano completadas. Lembrando que o canal em si está focado diretamente em RPGs, o esquema medieval, que é aquilo que eu queria trazer aqui para o canal. A maioria deles RPGs ou algo relacionado à temática medieval, que é algo que eu gosto muito. E vocês percebem, enquanto eu estou jogando aqui com vocês. Esse ano a gente conseguiu zerar 8 jogos. Sem contar os outros projetos que a gente começou, alguns a gente não terminou ainda, como é o caso do Dragon Quest 7, que eu interrompi para continuar o Dragon Quest 11, que eu fiquei surpreso com o jogo e com a qualidade. Porque quando surge um jogo assim, você acaba largando tudo para continuar. E é um jogo que eu tenho gostado muito de fazer. Uma coisa que eu percebo é que vocês gostam mesmo e que o público do canal é voltado mais a jogos antigos. Mas essa é a ideia do canal, sempre trazer jogos antigos, trazer jogos atuais, porém com a temática nos RPGs e também ligado à medieval. Pode aparecer um jogo de ação medieval aqui no canal, vamos saber o que vai aparecer aí no decorrer do ano. Então pessoal, esse vídeo na verdade também é para desejar a todos vocês um feliz ano novo. A todos vocês que esse ano seja cheio de sucesso e de muita saúde, que é o que realmente importa. Então, faça os seus planos, seus objetivos, mas sempre desejando a todos vocês que tenham um ano cheio de sucesso e principalmente com muita saúde e paz para vocês. Então vamos lá. O que eu fiz hoje, para hoje? Eu lancei uma enquete na comunidade do YouTube que vocês colocassem qual foi a série que vocês mais gostaram. Claro, essa foi uma maneira de eu elencar em que número que esse jogo apareceria aqui nessa retrospectiva. E o primeiro, cara, que foi demais, com quase 64 votos na enquete que eu fiz, que foi o Final Fantasy VII com o Sevent Heaven Modes, que foi um mode bem difícil de instalar, isso eu já posso dizer para vocês. Tanto que eu nem ensinei aqui no canal, porque foi um mode que eu levei mais de duas semanas para conseguir deixar certinho aqui no computador. Por quê? É muito... Tu tem que mexer com muita coisa de sistema e, cara, é bem complicado. Eu instalei há pouco tempo os modes do Final Fantasy VIII que não chega nem perto o trabalho que você tem para instalar os modes do Final Fantasy VII, cara. É bem difícil, porém, vocês viram o resultado. Valeu muito a pena. Foi uma série, cara, que eu gostei muito de fazer. E tem... Cara, vocês sabem, né? Vocês jogam também. Vocês sabem aquele jogo que você acaba ficando ansioso para continuar ele. E Final Fantasy VII foi um desses aí, cara. A história, a Lady Cloud, o ex-soldier, né? Que na verdade não era um soldier, ele na verdade. Ele era o legado vivo do Zack. Então, tudo que o Zack viveu, ele assumiu como se fosse para ele, né? No fim, a gente descobre tudo que estava relacionado ali a Sephiroth, aos clones, aos próprios experimentos que foram feitos também no Cloud, com seu poder secreto também, que ele acabou eliminando o Sephiroth. Mas eu pude, enfim, ver o final de um jogo que eu nunca tinha zerado antes, cara. E tamo com uma medalha de ouro aí aparecendo em primeiro lugar, com a maior votação aí das enquetes Final Fantasy VII, cara. E outra coisa, todos os jogos que eu estou listando aqui, eles estão aí, a playlist, na descrição do vídeo, caso você não tenha acompanhado. Outro aí que ganha a medalha de prata, cara, que aparece aí em segundo lugar, que eu fiquei aí bem surpreso, cara, que foi o Breath of Fire Dragon Quarter, cara. O que ele recebeu aí foram 39 votos. Claro que foi uma das séries que eu terminei há pouco tempo. E o canal do início pra cá, início do ano, tinha vídeo que não chegava a 20 visualizações. Hoje o nosso canal, ele trabalha numa média aí de 80 a 170, 200 visualizações, cara. Então eu acredito que isso esteja relacionado às últimas séries que a gente zerou aqui no canal, com certeza, né? Então aí, Breath of Fire Dragon Quarter, cara, estou surpreso. Isso eu posso dizer pra vocês, uma história bem complexa, tá? Até alguns de vocês falaram, ah, não fez ali o restart do game, não fez as questões do sol, que eles chamam, né? Que é quando você recomeça o jogo, que aí tem algumas coisas que acontecem. Porém, cara, eu consegui trazer toda a história de um jogo que ele tem até um estigma aí, em relação a quem gosta muito da franquia, já eliminou a partir do 5 e diante. Não sei se eu nem conto mesmo, mas o 5, ele foi retirado. Ele não é muito contado como uma continuação. E que eu acho, é até... Não merecia isso, né? Porque eu acho que o Breath of Fire 5 é um jogo de qualidade, tem uma história bem interessante, um esquema de batalha muito legal, cara, que tu tem que usar bem a estratégia mesmo. Ele saiu do RPG comum, de turnos, para um RPG de turnos, porém estratégico, né? Muito parecido, porque você tem que usar muita estratégia ali, usar certas coisas pra você se dar bem nas batalhas, como vocês viram em toda a série, né? Inclusive até o final, na batalha contra o Elion, que a gente conseguiu derrotá-lo de uma maneira extremamente fácil, né? Vocês viram. Cara, contando a história ali do nosso querido Ryu, da Nina e da Lin, né? A Lin, sendo uma da Trinity, né? Um grupo que era contra o governo, né? E tudo que ele fazia com as questões higiênicas, inclusive produzindo até, fazendo experimentos em humanos, né? Debaixo de Rachel, né? Que era como um status da sociedade em questão, o Ryu sendo escolhido por Odin, né? Que é o dragão... Não o dragão inicial, né? Os dragões que destruíram a superfície, que fizeram com que as pessoas fossem pro subterrâneo, mas sim um dragão de grande poder, que tinha como objetivo chegar na superfície e devolver a Terra aos humanos. Ao mesmo tempo que temos o Chetire, né? Que escolheu o Bosch de uma maneira bem complicada, né? Ele matou o Bosch e fez o pacto com ele. E o objetivo desse dragão era a dominação. Que os humanos não teriam direito a superfície, e sim, ele seria o dominador da superfície novamente. Cara, com final aí, então recomendo a você que não assistiu, dá uma conferida. E o segundo lugar, então, aí estamos com Breath of Fire Dragon Quarter, com 39 votos. Em terceiro lugar, medalha de bronze para Chrono Trigger, de Nintendo DS, que a gente zerou aqui no canal, com 30 votos. Um jogo que... Cara, foi muito bem a série. A série aqui no canal foi muito bem. Um jogo que a maioria de vocês conhece muito bem, de cabo a rabo, é um jogo antigo. Porém, cara, foi uma das melhores séries aqui desse ano, tá? Até hoje tem muita repercussão no canal. Tem muitas visualizações. E pra mim foi diferente, porque eu tinha jogado a versão de Super Nintendo e a versão de Playstation 1. Então foi muito legal, porque essa versão de DS, ela adicionou várias coisas que nos primeiros não tinham, né? Como era o Vórtice, como era o Santuário lá. Claro que em Missões, tu via que a qualidade já não era a mesma, no jogo principal. Mas que adiciona muita coisa ao game. Principal, então, eu gostei bastante de ter feito aqui, cara, a história do Crono, as viagens do tempo, Marley, Luca, Robô, Frog, e o meu personagem preferido, que é o Magos. Eu trouxe pra vocês esse ano aí o... o trailer lá, aquele trailer que na verdade era mais uma fanart ali do Crono Break, né? Pra quem não assistiu aí, dá uma olhada aqui, ficou bem legal. Então, o terceiro lugar aí ficou com Crono Trigger, cara. É, ficou com bronze. E aí vem os próximos. O quarto, que é o meu jogo favorito de todos os tempos, Breath of Fire 2, né? Esse ano, cara, a gente fez Breath of Fire 1, Breath of Fire 2 e Breath of Fire Dragon Quarter, completando toda a franquia da Capcom. Tem o Breath of Fire 6? Tem, mas eu não vou jogar ele. Não esperem isso de mim, que eu não vou fazer. A não ser que a Capcom lance um novo, mas Breath of Fire 6 eu não farei. E então, aí em quarto lugar fica Breath of Fire 2, que eu joguei de GBA, porém uma versão que usou as paletas de cores do Super Nintendo como também as músicas e ainda legendado em português. Então foi uma experiência muito legal de fazer, cara. Porque eu pude trazer com toda a qualidade que eu não pude fazer na primeira série que eu fiz no canal. Foi um detonado de Super Nintendo. Então ficou muito legal, gostei muito de fazer. Consegui fazer, tô mostrando aí no vídeo aí que eu consegui fazer a batalha final entre o Ryu e o Barubari, que é o pesadelo do Ryu, né? Cara, e foi muito legal a história. Pra mim, é a melhor história de Breath of Fire, tá? Pra vocês pode ser outro, porém, Breath of Fire 2 sempre vai ser o meu favorito, né? A história dos Rangers, o início, uma história no início com objetivo mais tranquilo, em busca da ladra pra desincriminar o Ball e depois com o surgimento dos demônios, algo muito estranho relacionado à Igreja de Santo Eva. Cara, um final épico. Então, se você não conferiu a minha série de Breath of Fire 2, a você que é novo no canal, dá uma conferida aí. Em quinto lugar, cara, vindo Final Fantasy Tactics, que zeramos aqui completo, foi uma das séries que eu digo sempre que eu tenho muito orgulho que eu fiz aqui no canal, cara. Realmente, tenho muito orgulho de ter feito ela. Não esperava, assim como a série de Final Fantasy VII, eu não esperava que eu conseguisse fazer tanta coisa como eu fiz no Final Fantasy Tactics, que eu acho que eu cheguei até quase 100%. Vocês sabem que eu não sou de ficar procurando 100% de jogos, não esperem eu de ficar procurando por medalhas, por esses prêmios que tem nos Playstation 4, no Xbox, e na próxima Steam. Mas o Final Fantasy Tactics foi um jogo que eu consegui fazer quase tudo. Conseguimos todos os summons, deixamos mestres, todos os personagens, eu joguei a versão de PSP que adiciona pelo menos duas profissões a mais. Cara, foi muito legal, foi muito bom mesmo, foi uma série bem completa. tá aí na descrição do canal a playlist dessa série, então se você não assistiu, dá uma conferida a história de Remza e toda a história envolvendo em Valícia ali. Sempre, vocês podem observar, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, sempre aquela questão política muito forte, golpes, etc e tal, cara, então vale muito a pena, dá uma conferida na série que vale muito a pena. E deixamos ver aí, que eu já perdi as contas, e sexto lugar temos Final Fantasy 7 The Urge of Cerberus. Eu sei que essa série eu comecei ano passado, porém, eu só consegui terminar esse ano que eu disse que eu ia terminar aquela série, pois se tratava nada mais nada menos do que uma história complementar do Vincent, cara, contra a Deep Ground, que era um grupo de soldados elite da Shinra, né, algo que ficou obscuro ali, uma série muito legal, eu achava, eu acho os gráficos muito bonitos para um jogo de Play 2, contando uma história extra ali, contando mais coisas sobre o Vincent, que eu tenho certeza que a Squaresoft fez, Square Enix, né, fez uma história extra para ele, vendo o quanto o público gosta desse personagem, um personagem que quase não aparece, que é aquele cara mais quietão do cantão, mas com carisma muito legal, tanto que na série de Final Fantasy 7 eu usei ele no grupo direto, eu quase não tiro ele. E mostrando aí a Deep Ground, mostrando todo a caminhada do Vincent até as profundezas da Shinra aí no quartel general da Shinra, a sua batalha final contra o Mega, cara, que foi épico demais, então se você puder, dá uma olhada ali na playlist, cara, aí, muito legal para você estar conferindo. Em sétimo lugar, temos The Legend of Dragoon, um dos jogos meus favoritos, cara, uma temática de batalha toda diferente, em que você faz combos para conseguir tirar mais danos dos inimigos e esse foi um jogo que a gente conseguiu fazer, se não conseguiu, conseguimos quase 100% do jogo, né? Outra história que começa de uma maneira um pouco mais light, com objetivos mais tranquilos, em que o Dart sai à procura de Xena, que é raptada na prisão de Fridels e depois, conforme o jogo vai passando, vamos conseguindo todas as gemas de dragão e vamos conseguindo os cavaleiros, o primeiro jogo de RPG que eu vi que um personagem realmente morre, e toma o Albert em seu lugar, um dos meus personagens favoritos da série, do jogo, que, cara, é muito poderoso, a história até o final, com a árvore da vida, a batalha final, cara, meio fama, né? Muito legal, cara, se você não conferiu essa série, dá uma olhada em último lugar, mas eu acho que não menos importante, mostrando então a história de Breath of Fire 1, como eu falei para vocês, completamos toda a franquia de Breath of Fire, da Capcom. Então, pessoal, contando a história do clã do dragão da luz e o clã do dragão negro, porém, no fundo, também, começa com um objetivo mais normal, né, que é a guerra entre os dragões da luz, o dragão escuro, e, enfim, aparecendo a principal inimiga, né, que era a Myria, que, inclusive, ressurge no Breath of Fire 3. Então, cara, foi, é uma história muito legal. Eu achei os personagens do Breath of Fire 1 bem carismáticos para a época, inclusive, eles têm falas próprias, aparecem em certos momentos para conversar. Eu achei muito legal um jogo de, da época, da era, da época ali, de 90, cara, 89, 90, cara, era um jogo com uma qualidade extrema. Então, se você tem, gosta de jogos desse tipo, mais antigos, vale a pena aí você jogar. E se você quer completar a franquia Breath of Fire, como eu, pode jogar tranquilo, que esse jogo vale muito a pena. Inclusive, se não me engano, foi uma série que eu trouxe também em português traduzido. Então, pessoal, essas foram todas as séries que eu elenquei aí por grau de aceitação de vocês, cara, porque vocês votaram aí e disseram quais as séries que vocês mais gostaram. Fiquei bem surpreso com as respostas de vocês, porém, eu acho que isso é um pouco bem relacionado àquela explicação que eu dei no início, né? O canal cresceu muito de abril pra cá, né? Então, já estamos aí com 4.160 inscritos nesse momento que eu tô gravando, cara. Então, o canal cresceu muito rápido nesse tempo. Então, as pessoas novas que vão chegando no canal pegaram mais essas séries novas que eu tô fazendo, inclusive, ali de Chrono Trigger, né? Breton Fire 2, Final Fantasy Tactics e as mais antigas foram menos conhecidas. Então, se você não assistiu, dá uma conferida. Hoje temos quatro séries ativas no canal. uma interrompida e uma... Na verdade, são três séries ativas, uma mais ou menos ativa e uma que tá paralisada em standby, né? A primeira aí que eu tô gostando muito de fazer, Dragon Quest XI, um jogo de qualidade lançado há pouco tempo aqui no ocidente, né, cara? Eu torço pra que a Square Enix não pare de lançar esses jogos pra cá porque, cara, se não tiver um respaldo, com certeza a Square Enix não vai lançar mais pra nós, vai se lançar só lá pro Oriente que eles gostam muito de jogos de RPG. a gente vai acabar perdendo isso aí se a gente não der o feedback necessário. E temos mais duas séries que estão em progresso, né, de jogos clássicos. Valkyrie Profile, cara, com um resultado, um feedback de vocês que é incrível, cara. Cara, tá muito legal fazer a série com vocês, vocês apoiando sempre, dando feedback, comentando, deixando gostei, cara, tá sendo muito legal. E por fim, aí, o The Legend of Zelda, além de tudo o Pesks, também está indo muito bem. Eu sempre quis zerar esse jogo, cara, comecei no Clássicos Lendários e não consegui e continuei aqui no nosso canal principal. Temos a série de Legend of Mana que com certeza nesse ano, escrevam aí, eu vou terminar essa série e, se tudo der certo, continua com a série de Dragon Quest 7 assim que a gente terminar o 11. E é isso então, pessoal, essa foi todo o trabalho que nós fizemos durante esse ano aí de 2018. Antes, é claro, de qualquer maneira, agradecendo a vocês por todo o apoio que vocês deram esse ano. Esse canal não seguiria em frente se não fosse por vocês, por todo o apoio. Não é fácil ter a rotina de gravação. O apoio que eu tenho aqui em casa também é muito importante, senão não continuaria. Porque realmente tem momentos que você tem vontade de parar. Como eu sempre falei para vocês, isso aqui é um hobby para mim. É um momento de descontração de toda a vida agitada que a gente tem. Lembrando que a gente tem toda a vida da gente, a gente não trabalha só com o YouTube, porque se fosse dependendo do YouTube a gente morria de fome. Mas agradecer a todos vocês, agradecer a minha família, agradecer a minha esposa que sempre estiveram junto comigo. e que venham em 2019 e que a gente tenha bastante saúde para continuar nossos projetos, que venham jogos novos, atuais, de RPGs, medievais para a gente estar compartilhando aqui com vocês. E agradecendo a todos por sempre estarem comigo aí e vamos ver o que vem para esse ano. Então, desejo de verdade a todos vocês que vocês tenham um ótimo ano novo, com muito sucesso, muita saúde. eu já falei isso várias vezes aqui, mas é de coração, é de verdade. Pessoal, se puderem aí, continue apoiando o canal, cara, sempre deixando o gostei, pois isso ajuda muito mesmo. Se inscrevendo, se for novo por aqui, ativando as notificações através do sininho e, claro, apoiem também canais que fazem esse tipo de trabalho, apoiem o canal do parceiro aqui, o Sono Master, Dash Games, Rodrigo Auron, só RPG Games, o canal do Caneda lá, que tem o Corren também, que tem um canal de RPGs, cara. É isso então, essa era a minha mensagem, espero realmente tudo de bom para vocês, não esqueçam de sempre apoiar aí, continuar me apoiando que a gente vai longe, cara. Se tudo der certo, terminamos esse ano aí com aproximadamente, não sei, estamos com 4.160 inscritos agora, aproximadamente 4.200 inscritos, que ano que vem a gente consiga chegar ainda mais longe do que a gente já chegou esse ano. Pessoal, muito obrigado de verdade, fiquem muito bem, valeu e até os próximos vídeos do canal. Falou!